E na tela pra você as escalações, o Fabinho Gomes e Edgar Baldasso montam as suas equipes. Primeiro o Marreco, que tem o Ale Falcone no gol número 20, Ceará é o 10, Douglas Capa com a 13, Douglas com a 21 e o Amadeu vem com a 23. Tá aí o Marreco, até aqui na Liga Nacional de Futsal, é o time que mais sofreu gols e tem o pior ataque. Já a CBF, o único time invicto até aqui na competição, tem o Pedro Bianchini no gol, Joe é o fixo, Richard e Pedro Reio Zalas e o Denner é o pivô com a número 7. Tá aí a equipe de Carlos Barbosa com a mesma formação que iniciou o duelo contra o Cascavel no sábado. O Cascavel tá na primeira posição do grupo com dois jogos a mais. Denner toca na bola! Começa o jogo em Francisco Beltrano, Sudoeste do Paraná. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Vinícius Moura ao lado aqui do Sandrinho Falseta pra mais um grande jogo da Liga Nacional de Futsal. O melhor futsal do mundo na sua tela. Bola chega aqui pro Joe, ele bate cruzado, domina e agora em cima do goleiro, o Richard voltou, tem uma segunda chance e até Falcone de novo! Cresce pra cima do Richard, o goleiro do Marreco. E olha como o Richard se movimentou, né? Ele tava aqui na ala direita e termina a jogada lá do outro lado, Sandrinho. Enfiada de bola em diagonal do Joe, né? O que eu disse, uma régua pro equilíbrio que defende melhor quando defende pressão do que quando defende na sua meia quadra lá, ó, a liberdade, ó. Que linda diagonal do Joe, né? O Richard demorou um pouquinho pra finalizar e aí deu tempo do Ale Falcone sair, fechar o ângulo e fazer uma grande defesa. Que legal a gente ver as equipes, não só a CBF, mas outras equipes também, né? Como a equipe do Magnus também que investiu muito. Olha a bancada de luxo de Pedro Bianchi! Teve excelente tempo de recuperação e fazer bela defesa! O Richard perdeu a bola e o Café em Beira! O Pedro Bianchi teve tempo de voltar, é maraculhar, uma explosão muscular. Agora avança bem Carlos Barbosa, a bola chega aqui na esquerda, o toque chega pra Pedro, trave e voltou pra ele! E aí, gol! Pedro Carioca, é da CBF! Num jogo em que o Marreco pressionou, pressionou, criou grandes chances e dificuldades pra saída de bola de Carlos Barbosa. A CBF saiu de sua própria quadra com a bola dominada. Passou da primeira linha de marcação do Marreco e aí a quadra se abriu. Pedro Carioca primeiro na trave e depois voltou pra ele. O pivôzão desbloqueia a defesa do Marreco com quatro minutos na regressiva. Uma falta de comunicação entre as linhas de defesa da equipe. Olha a Carla Barbosa de novo, o Denner dessa vez de canhota na trave! Mudou completamente, olha o Denner. Ele puxa pra canhota, tava distante da marcação do Ceará e foi no travessão. A bola vai rolar para o segundo tempo no Complexo Esportivo Acudão. O Canabolo Guigues tá valendo os últimos 20 minutos de bola. Quando em Francisco Beltrão no sudoeste do Paraná. Pra quadra de defesa. Até porque quando o Carlos Barbosa consegue ir pra defesa do Marreco pra quadra de defesa, ó... Olha o Denner, ele bate por cima do Ale Falcone. Com a bola no pé, o Carlos Barbosa foi tirando o jogo. Saiu da sua quadra de defesa. Foi lá na estrada quando veio aqui na entrada da área com o Denner. Ale Falcone colocou o corpo na frente e salvou o Marreco Sandrinho. Jogo emocionante. Muita coisa ainda pode acontecer nesse jogo, mas a equipe da CBF até aqui muito confortável. Agora sim, ó... E o Douglas Capa, um pancada e a defesaça do Pedro Bianchini. A primeira vez que a bola entrou no fundo e o Douglas Capa não tocou, olha, de volta pra trás. Ele pisou, mudou de direção e já encarou o Fernando e finalizou. Foi a principal situação de perigo da equipe do Marreco com o goleiro linha. Douglas com quatro no relógio. Insite de longe. O Pedro Bianchini. Faça a defesa. E tira a vitória da CBF. Deixa eu ver essa pancada de longe aqui do Douglas. Pra bola, a defesa do Pedro. Final de jogo no Complexo Esportivo Arrudão em Francisco Altrão. Foi bom de ver equilibrado. O Lanterna deu trabalho pro primeiro colocado do Grupo B. Marreco zero. Um para a Associação Carlos Barbosa de Futsal. Gol do Pedro. O jogo foi bom, Sandrinho.